Opa, bom dia aí ó, pessoal, hoje dia 8 de maio né, 2023 Hoje a missão vai ser essa daqui ó, o nosso festinha Esse daqui ó, acho que uns 8 meses atrás eu fiz a troca das pastilhas dianteiras né Agora deu um BOzinho aqui que estourou o cilindro de roda traseiro Estourou, vazou e o freio ficou lá embaixo Então o que que vamos fazer? Hoje a missão é essa daqui ó, troca do cilindro E eu já vou aproveitar, vou aproveitar e já vou fazer a troca dos rolamentos Aqui um tava meio ruimzinho, daí eu vou fazer a troca dos dois Comprei um kitzinho aqui pra, comprei um kitzinho aqui que vem os dois Os dois rolamentos, retentor ó, graxa E fazer a troca dele, do óleo dele né Óleo do motor e filtro lubrificante O óleo que eu uso é esse daí ó Beleza? Então mais um, com a graça de Deus Então mais um, com a graça de a troca da troca do cilindro